O processo é muito doloroso porque é uma retomada de consciência, é uma consciência extraordinária. Ela não está no nível do ordinário de todo mundo. Então, mesmo essa tomada de consciência que a gente tem, a gente se sente muito solitário com ela porque não tem como você passar para os outros o que você está percebendo. Você tenta passar para o outro, o outro não alcança isso que você está vendo. Porque, assim, essa crise depressiva nossa, ela dá uma chacoalhada e faz você começar a enxergar um monte de ilusões que você tem. Como, por exemplo, você acabou de citar uma, que é você querer culpar o outro pelo seu mal-estar, por esse senso de inadequação, esse senso de não pertencer, esse senso de não estar ligado a nada. Esse sentimento de que você não consegue estar em unidade com nada, por melhor que sejam os ambientes, a gente se sente, você não se sente conectado, você não se sente unido, você não se sente leve. Há um medo e há uma mistura de medo e vazio que fica na gente, mas a gente não consegue nem entender o que é esse medo. Então, é difícil você falar isso para os outros porque os outros não entendem, não estão vendo isso e nem querem ver isso. As pessoas têm muito medo de olhar para isso, mas a gente é forçado, essa situação não tem como não olhar mais. Enquanto você não vê isso, você não consegue mapear o terreno e se autoconhecer. Então, assim, não é um olhar de você pegar e olhar para trás e querer culpar alguém. Mas você vê um fato do mapa psicológico que você vê, a gente nasce dentro de uma família totalmente desestruturada, sem base nenhuma. A gente vem de casamentos que não são casamentos de amor, são casamentos da libido ou para responder a expectativa do que a sociedade cobra do homem e da mulher numa determinada idade, são vários jogos de interesses, são várias conveniências que não são colocadas de forma aberta. E aí, sem a mínima estrutura e autonomia psicológica, essas pessoas saem criando filhos, botando o filho no mundo aí, você entendeu? E vão transferindo todos os condicionamentos deles, vão transferindo todas as conveniências deles em cima da gente, faz a gente começar a ter que assumir responsabilidades que não cabem à criança, não cabem ao adolescente, cabe ao adulto. Só que o adulto, ele já nos adultera jogando uma responsabilidade e matando o que a gente precisaria estar vivendo. E vão enchendo a gente de medo, vão enchendo a gente de complexos, vão enchendo a gente de inadequação, vão matando a autoestima da gente com excesso de cobrança, de culpa, de julgamento, raramente vem e te apoia mesmo, te incentiva, clarifica as suas qualidades. Não, ao contrário, eles massificam o que você não, como criança, não atende a expectativa que eles têm do seu comportamento como deveria ser. E eu olho assim, não sei na história de vocês, mas pra mim, muito do que me era cobrado não era nem pela minha própria educação, era uma coisa assim, você não pode me fazer sentir vergonha na frente dos outros. Então era muito mais uma preocupação com a própria imagem... A maidade e o orgulho, né? É, era a própria imagem dos pais que não queriam ser arranhados, então eles cobravam de você um comportamento pra que o outro não falasse que eles não sabiam educar. Então não era uma preocupação em si com você, né? Era uma preocupação... É, então. E aí você aprende esse jogo. E é sistêmico. E aí você aprende esse jogo. E vai aprendendo um monte, e vai somando um monte de camadas de medos. Então esse medo, esse vazio, e esse vazio que eu vejo é exatamente isso. A gente não vivenciou, não vivenciou amor real por você, do jeito que você é, como você é. Não teve isso. Não teve isso. Teve só cobrança. Teve o apego. Teve a dependência. Teve tudo isso. Menos amor. Amor real mesmo, incondicional, nós não tivemos. Então esse vazio que eu vejo, a gente depois tenta aplacar esse, mistura essa ideia de amor com relacionamento afeto sexual, né? Tenta acampar também o vazio... Com paixão, que é a insanidade. É. Tenta acampar esse vazio com comida. Os prazeres sensoriais. Prazeres sensoriais, né? Os anestésicos, né? Materialismo, passeios, né? E tudo se faz vazio. Dá só uma liga no comecinho, daqui a pouco dá um vazio total. E quanto mais você vai... Por que eu acho que é difícil o processo pra muita gente? Porque a retomada de consciência faz você perceber que não dá mais pra compactuar de um monte de coisa. Não dá pra compactuar de pessoas, de ambientes, da busca pelo prazer sensorial, pelo poder, prestígio, respeitabilidade. Cara, vai saindo, vai saindo, vai ficando um enorme vazio, um enorme vazio, um enorme vazio. E esse vazio, por vezes, é desesperador, né, cara? E principalmente o vazio de pessoas, de outros seres humanos, que queiram isso na mesma intensidade que você. Que estejam realmente comprometidos em sair desse estado de inadequação, de vazio, de solidão, de não conexão. Você vê que a maioria ainda acredita que aqui eu posso pegar, que aqui eu posso pegar, que aqui eu posso pegar, né? Aí você sai de... Quando todas essas coisas do material falham, aí a gente começa a buscar nas coisas da espiritualidade, as instituições. Elas vão cumprir também só de um tempinho. Daqui a pouco, você vê o lado humano... Se tiver com a mente aberta, vai ver o algo falso. Você vê o lado humano... Tem a verdade, mas o lado humano corrompe. Sempre. Você vê o lado humano, aí você vê, de novo, a imposição de crenças, de condicionamentos, de manias, de culturismos, que impede que você seja do jeito que você realmente é. Tem que continuar se ajustando. E aí você nunca tem essa verdadeira liberdade do espírito humano. E aí, meu, cada vez que você vê essas coisas, o que é difícil? Você viu o falso, não dá pra ficar dentro do falso. É, o que eu busco hoje, cara, é um... O que eu mais quero é essa liberdade de mim mesmo. Liberdade dessa estrutura que não se sente conectado com nada. Igocêntrica, egóica. Que não ama nada. Ela tem a ilusão de que ama. Só que a minha já nem tem mais essa ilusão. Ela sabe que ela não ama. Não ama nada. Não consegue se conectar com nada. É porque a mente não ama, né? E esse amor que todo mundo fala que tem também, é o amor da própria mente, né? Ou seja, apego, dependência, controle, posse, e aí vai, né? Pálculo. É isso. O amor que eles acham que tem. Ainda não despertaram. A gente já consegue perceber que não é isso mesmo. Que é... E que a mente não consegue também entender. Ela quer saber o que é amor. Mas ela não consegue por ela mesma. Ela não consegue. Ela vai dentro do fundo que ela tem, né? Então fica sempre a mesma coisa. Ela acha que... Ela até acha que... Mas... É só apego. Só dependência. E só medo da solidão. É isso. Esse é o grande medo. O medo de não dar conta. O medo da autopreservação, né? De não ter... Porque o tempo todo a gente quer se autopreservar. Quer garantir que a gente vai ficar seguro. Que vai ficar amparado. Aquela amuleta assim, né? A gente quer... A gente quer ter essa certeza. A mente quer ter essa certeza. Ou é que quer ter, né? Essa certeza. Brinquedo, né? Melzinho na chupeta, alguma coisa aí. A gente quer ter essa certeza. A gente quer ter essa certeza. A gente quer ter essa certeza. A gente quer ter 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 certeza. Obrigado.